O Banco Central Europeu anunciou uma subida das taxas de juros de referência em 25 pontos base numa altura em que a inflação continua a pesar na economia da zona euro. Trata-se do oitavo aumento consecutivo desde julho do ano passado, com a principal taxa a subir para 3,5% e o BCE não descarta novas subidas. Os consumidores deverão continuar a sentir a pressão nos orçamentos e também o impacto nos créditos à habitação. O BCE está ligeiramente mais pessimista para este ano e para o próximo, prevendo um crescimento da zona euro de 0,9% e uma taxa de inflação de 5,4% em 2023. Tchau.